E essa semana foi o dia do solteiro. Oi, aqui é a Duda, sua amiga. Essa semana tivemos o dia do solteiro. E esse vídeo é pra quem quer correr o risco de comemorar. O vídeo de hoje é pra quem procura adrenalina e aventura. Regra 9 hoje te mostra 50 maneiras de irritar sua namorada. Por que tirar o osso de um pitbull se você pode irritar sua namorada? Você vai sair assim? É porque a minha ex relaxa. Aliás, essa palavra, só que rapidão, tem justamente o efeito oposto. Pode ser pra namorado, namorado, filho, pai, mãe, qualquer pessoa, qualquer cristão vira capeta. Quando alguém fala, relaxa. Aniversário da sua mãe? Eu, hein? Tô fora. Juninho Carranca? Fala, brother, como é que tu tá? E aí, o pedreira? Não? Bora marcar aquela cerveja, sim. Ih, dona encrenca, minha namorada. Vou atender não. Por que que eu dei like naquela peituda semiluando no Instagram? Ela é uma amiga minha. Do peito, quer dizer, de infância. Só porque eu deixei uma coisa em outra, fora do lugar. Você tá... Tá nervosa, hein? É TPM? Você tá precisando malhar. É hoje o nosso aniversário de namoro? Ah, essa sua comida é uma droga. Você ainda vai pra faculdade? Pra quê? Você vai cuidar da nossa casa? O quê? Não? Claro que eu tava ouvindo. Yes! Sabia! Esse meio de campo tava... Oi, amor. Não, só um pouquinho. Tô vendo o jogo aqui. Olha, eu vou sair com os meus amigos quando eu voltar. Eu quero a casa arrumada. Olha, seu guisado tá bom. Mas a minha mãe faz muito melhor. Eu sou casado? Eu sei que hoje é seu aniversário, tem toda uma festa planejada. Mas também é a final do Campeonato de Pelada Dubai, que eu não posso perder. Eu não gosto da sua mãe. Uau. O quê? Eu não tava olhando. Mais um match no Tinder. Eu sei que a gente tá junto há três anos, mas eu não quero nada, é sério. Hã? Não, eu tô passando de fase rapidão. O relógio marca a hora. Que horas são agora? São três horas. São três horas. Não, não, eu tô passando... Tô passando... Você já considerou silicone? Eu sei que eu voltei tarde do sertanejo ontem. A minha ex tava lá me dando mole, meu celular morreu. Mas eu te perdoo. Eu te perdoo por ter perdido a linha comigo. Que isso? TPM, né? Me dá um abraço. Era seu? Aquela sua amiga, hein? Au! Solteira? Amor! Feliz dia dos namorados! Gostou? Você tava falando o que mesmo? Eu vou receber amigos aqui hoje e... Tá aqui, ó. A lista de compras. Claro que não, Bruna. Da... Duda? 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 Gorda, eu realmente tava em casa com dor de cabeça quando você deu a ideia do cinema. Mas aí os brother apareceram, tal de VIP camarote. Não tem tempo de nada. Não tem tempo de te avisar. É TPM, né? Ah, tá. Depois eu faço. Depois eu faço. Você se veste como uma periguete. Ah, gostou do nosso jantar? Eu sabia que você ia gostar. Era o restaurante favorito da minha ex. Como se eu cheguei e não tem comida pronta? Cala a boca! Eu tava ouvindo uma música aqui, lembrei de você. Ah, peraí. Só um instante. A minha ex tá me ligando. Oi, Cíntia. Fala, pequena. Eu juro que aqueles luzes não eram pra mim. O meu nome tava naquelas tetas, mas não era pra mim. Ah, meu telefone ficou sem bateria. Não! De onde vem esse barulho? Não faço a menor ideia. Deve ser o seu! A minha mãe e a minha ex são grandes amigas. O quê? Claro que não. Me dá essa chave aqui. Mulher não sabe dirigir. A gente já tá naquele período do mês. E aí estão 50 maneiras de irritar a sua namorada. Feliz dia do solteiro. Melhor que isso, só botar a mão no crocodilo. Já aprontou alguma dessas ou fez alguma coisa pra irritar a sua namorada que não entrou nessa seleta lista? Então escreve aqui pra mim nos comentários. E não esqueça de dar like no vídeo, compartilhar o meu nome com seus amigos comprometidos e se inscreva sendo não inscrito. Bem-vindo, de graça! E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Caraca, tá meio quente ainda. Eita, eu tô me ligando de verdade. Peraí. Eita, eu tô me ligando de verdade.